Olá, Afrânio e internautas, seguidores do portal de notícias Aconteceu e Poo, veja só, vídeo da Musa Fitness, Graciane Barbosa viralizou nas redes sociais, a notícia é do colunista Leandro Fernandes, da revista Contigo. Foi assim que ele divulgou. A Musa Fitness, Graciane Barbosa, chamou atenção durante uma aula de dança nesta última quinta-feira, 29 de junho de 2023. Sempre se exercitando, a gata foi treinar o rebolado com um conjunto de top e legging coladas, estampadas com as cores do arco-íris. Nas imagens, Graciane Barbosa, esposa do cantor Belo, aparece empolgadíssima e passando um pouco dos limites durante a aula. Ela rebola loucamente e depois é segurada por um homem, que roda enquanto ela balança a cabeça, presa a ele pelas pernas. Bem-humorada, ela disse, louca pra ser expulsa da aula, soltou a estrela, a Musa Fitness, Graciane Barbosa. Antes, ela mostrou trechos da aula, em que dançava uma coreografia de funk ao lado de outras mulheres. Além da dança, que é onde começou a carreira e conheceu o marido, ela pratica musculação e polydance. Vou terminar já pedindo os visitantes do canal Portal de Notícias Aconteceu Ipu, seu apoio na realização da inscrição, importante a sua participação. Acesse as notificações do sininho, comente e compartilhe do nosso trabalho. Um grande abraço no coração de todos. Valeu a Frânio Soares. Portal de Notícias Aconteceu Ipu, acesse.